Bom dia, estamos em mais uma edição do Jornal Saúde. Hoje falaremos sobre um assunto que atinge milhões de brasileiros, o sedentarismo. Vamos agora com uma reportagem especial da Rebeca. Olá, estamos aqui com a Stephanie e a Maria. Através delas mostraremos a vida de verdadeiros sedentários. Às vezes eu já pensei em parar com essa vida, porque eu realmente só faço assistir televisão e comer. Mas parece que é um impulso. É a única coisa que eu consigo fazer e agora eu acho que eu já cheguei num ponto que eu não consigo mais fazer exercício físico. Eu reconheço muito que eu sou uma sedentária e eu passo o meu dia inteiro assistindo televisão e comendo. Então eu queria muito saber como sair dessa vida, porque eu não paro de comer. Mas bichinha, mas bichinha, como tu fala uma coisa dessa? Eu, eu, euzinha aqui. Minha mãe, minha mãe, ó. Minha mãe falava pra eu ir até a cozinha, catar a laranja e descascar pra ela, porque ela tava doente, doente. Ela tava doente com, com estriado. Ah, dá licença, meu. Pô, você acha que também eu não tenho direito de comer? E outra coisa, ela fica me proibindo de comer as coisas que eu gosto. Eu gosto de chocolate. Que que tem isso? É proibido comer agora? Ah, dá licença, meu. Ah, ah, essa coisa, essa coisa de, eu tô gorda. Tá, sei que tô gorda. Mas essas coisas, o tempo soluciona. Gente, comer, olha que, que maravilha que é isso. Porque, bem lá no fundo, olha. Você pode olhar, mas não pode tocar. Olha, eu também reconheço muito que eu sou uma pessoa muito gorda, mas, e também acho, realmente, que é o maior esforço ir até a cozinha. Como somente pede uma coisa dessas? A gente é mais doente que ela. É o fim, né? É o fim. Eu sei que é o fim. Vou dormir agora, porque foi um dia exaustivo. Voltaremos agora para o estúdio. Estamos agora com a nutricionista que nos dará dicas de como evitar e combater o sedentarismo. Bom dia. Bom, o sedentarismo é causado pela má alimentação combinada com a falta de exercícios físicos. A dica que eu deixo é pra que os pais acostumem os filhos desde pequenos a terem uma alimentação balanceada e praticarem exercícios físicos. Isso vale para todas as idades, porque para o sedentarismo não tem faixa etária. Terminamos com mais uma edição do Jornal da Saúde. Até a próxima edição. Ao conferir, fizemos uma reportagem sobre o sedentarismo e entrevistamos o Steffa e Maria. Duas pessoas que sofriam com o sedentarismo e que agora são exemplos de que esse mal pode ser superado. Deportagem do Jornal da Saúde. Itumontordeon! E aí E aí E aí Obrigado.